No quadro Campo Empreendedor, Sebrae Alagoas realização em homenagem às mulheres na sua sede em Maceió. Campo Empreendedor, oferecimento Sebrae Alagoas. Meu nome é Juliana Almeida, hoje estou na diretoria administrativa e financeira do Sebrae Alagoas. E há um tempo atrás eu disse que seria a primeira prefeita mulher da minha cidade. E assim foi. Eu fui prefeita de Má Vermelha, eu estive prefeita por três mandatos de Má Vermelha Alagoas com muito orgulho. E por que eu estou fazendo esse resumo? Porque além de gestora, eu sou advogada de formação, eu sou mãe, eu sou mulher com muito orgulho. Eu estou dizendo tudo isso para a gente lembrar só uma coisa, que não é só o mês de março que é nosso. Todos os dias são nossos. E nós mulheres, com a nossa força, com a nossa determinação, com a nossa coragem, enfim, nós somos assim um tudo. Eu queria dizer a vocês o seguinte, que não desistam dos seus sonhos, que vocês se sintam realizadas em tudo o que fazem. Porque com força e coragem a gente chega em qualquer lugar que a gente quiser. Nós podemos tudo. O lugar de mulher é onde ela quiser.